Tópico final do texto. A sexualidade, um questionamento extremo do desejo, de Irene Blanco e Sônia Tellio. Tópico 7. A subversão definitiva. As tecnologias de poder usadas para vender corpos e desejos padronizados conformam todo um compêndium de saberes que cria um formato específico de biopolítica. A dialética que se emprega para oprimir aquelas formas de vida que perturbam a convivência pacífica está estruturada com inigualável eficiência. O gênero, genitalidade e a sexualidade são os pilares básicos que têm sustentado a ordem social. O mundo moderno tem ampliado os imaginários para não contradizer os princípios da democracia, mas, nesse jogo macabro, têm invisibilizado duas realidades muito diferentes e ao mesmo tempo sobrepostas, a intersexualidade e a assexualidade. Ambas realidades, patologizadas pelo saber médico, estilhaçam por completo a hegemonia e o equilíbrio atual. A intenção de manter esse equilíbrio tem uma íntima relação com o capitalismo, considerando que tem ocorrido toda uma mercantilização ao redor do binarismo de gênero e do desejo-atividade sexual. O enaltecimento da propriedade privada, do livre mercado, da meritocracia, do individualismo propõe um formato de sucesso social muito concreto. Nesse caso, propõe o orgasmo como o ápice de todas as possibilidades de prazer existentes no planeta Terra. Assim, enquanto assistimos a um ritmo de vida catastrófico, centrado no mundo do trabalho e na obtenção de riquezas, o orgasmo se converte em método de lazer que satisfaz automaticamente. Não importa se o machismo é cruel com o apetite sexual feminino, nem se coloca o homem como ferramenta fálica supostamente mais apta para dar prazer. Não importa, em definitivo, se a cultura emite mensagens irreais. O orgasmo é uma das maiores aspirações da sociedade moderna. Essa abordagem elitista deixa de fora outros tipos de prazer, e precisamente por deixá-los de fora, a maioria da sociedade anseia veementemente o orgasmo. Para isso, se põe à disposição todo um conglomerado de serviços sexuais, com algumas normas ético-morais estritamente capitalistas, e se castiga os setores que desejam fazer do trabalho sexual uma atividade autogerida. O dois pesos, duas medidas das instituições não tem limite. O universo homossexual também é aberto para a cultura popular, é engolfado e comercializado. Cada nicho possível tem sua estrutura comercial. Aos poucos, o sexo proporciona rentabilidade sem precedentes, e se faz presente em todos os âmbitos cotidianos. O novo saber-poder ganha força definitiva no mercado e na opinião pública, com a ciência a seus pés. A assexualidade não é rentável em um mundo hipersexualizado, e o é menos ainda porque abre muitas incógnitas sobre a natureza humana. Nosso principal formato de socialização passa pelo desejo e pela atração sexual. Em outras palavras, como sabemos que sentimos atração sexual por essa pessoa, podemos colocá-la em uma categoria do leque, pessoas que conheço, e isso nos tranquiliza. O que seria de nossa vida sem o sexo como elemento hierarquizante? Como então a amizade deveria ser entendida? E o amor? E a família? Sem dúvida, tudo desmorona. Perceber até as entranhas que a maior parte do que se é, sente, pensa, vive, morre, é contextualizado até os mínimos detalhes, é olhar para um abismo terrível. Saber que seu corpo pertence às instituições ativa todos os alarmes, desliga e ativa novamente, em um loop insaciável. Desmascarar o enigma natureza-cultura é a ambição filosófica por excelência. Contudo, a aparição de tantas e tantas identidades dissidentes nos faz pensar que o que a cultura tem feito é cobrir uma natureza muito mais ampla e enriquecedora do que acreditamos, do que nos fazem crer. Todos dissidentes expõem a luz mais lúcida que vivemos rodeados de mecanismos de opressão, machismo, cissexismo, capacitismo, especismo, individualismo, heterossexismo, sexocentrismo. Somos as minorias, os guetos, as que buscam, desde o desespero, encontrar caminhos excêntricos de sobrevivência, longe de qualquer furacão capitalista. Somos as minorias, que propõem novos discursos, um repensar de mãos dadas com a utopia, como futuros imagináveis, realidades a fazer, e não palavras vazias. Fim do sétimo tópico, fim do texto. Obrigado, gente. Beijos. Beijos.